Olá galera, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Davi e eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, na forma grande, mas espero que não fique tão, porque na outra eu acabei soltando uns palavrões e acho que isso aí não fica muito legal pra galera menor de 18 anos. Bom, eu tô gravando esse vídeo pra explicar uma coisa que eu quero fazer. Eu tenho uma conta no Mercado Livre já há muitos anos e eu quero manter essa conta, mas e daí? Bom, e daí que essa conta tá no vermelho. Por que que ela tá no vermelho? Porque eu comecei a fazer muita negociação pelo Facebook e normalmente eu entregava o jogo na casa da pessoa, a pessoa vinha buscar o jogo comigo. E aí não tinha necessidade de usar o Facebook, o Mercado Livre. Eu usava o Mercado Livre pra coisas assim, mais difíceis, tipo o controle do Cyberpunk, né? Foi vendido lá, 700 reais, acho que 800 e pouco com as taxas e tudo, mas assim, um troço caro. Então essas coisas assim eu vendia lá no Facebook, como era coisa mais regional e eu moro no interior, então ficava mais difícil. O que que aconteceu com a minha conta? Foi lá pro vermelho porque eu não tenho muitas vendas. E aí eu fui lá olhar como melhorar a minha reputação de acordo com o algoritmo do Mercado Livre. Então eu preciso fazer 112 vendas pra poder chegar no verdinho e eu quero chegar no verde. Se fazer 112 vendas não é complicado, porque eu tenho muito material. Só jogos, mas bastante material. Eu não quero fazer venda fake, né? Chamar os amigos, falar assim, ah, você tem uma conta do Mercado Livre? Tem. Ah, não, compra esse parafuso meu, compra esse papel meu, compra esse clipe de papel, compra esse papel higiênico. Eu só lembrei de papel. Mas compra essas bobeirinhas. Eu não quero fazer isso. Então eu quero fazer vendas de verdade. E aí o que que aconteceu? Eu fiz um anúncio de jogos de Xbox One, 360, Play 4, Play 3 e coloquei no Facebook e fui lá marcando lá os grupos, né? Marquei o grupo do Xbox de vendas. E aí veio um cara interessado em comprar um creche. E esse cara pegou e falou assim, ah, eu falei, você faz Mercado Livre porque você tá em outro estado e tal? Não, tem quanto Mercado Livre. Ah, então beleza. Vou fazer o anúncio pra você e você compra lá. Tá bom. Aí o cara foi, olhou minha reputação, viu lá que tava vermelho e falou assim, ah, não, Mercado Livre não recomenda, tô fora. Aí eu escrevi lá, não, pô, leu os, como é que fala? Os comentários, né? A qualificação da pessoa, não só o negócio. Porque lá você vê que as pessoas tiveram uma experiência boa. Ele nem visualizou. Pau no seu toba, né? Mas enfim, por causa desse cara, eu resolvi falar assim, pô, vou fazer esse negócio. Eu já tava pensando de fazer isso, mas é um troço que é chato, é trabalhoso, né? Eu não tinha parado pra ver. Pô, 112 venda é venda pra cacete. Mas enfim, como vocês podem ver, e não é fundo, né? Falso, eu tô com um cara, com a cara inchada assim que eu tô com sono, tá? Tem bastante jogo, tá vendo? Jogo, jogo, jogo. Tem muito jogo. Tem jogo aqui, tem jogo ali usado, tem ali também, entendeu? Tem biscoito, dá umas chips também, que for. O negócio é vender. Só que eu não quero vender troço que eu realmente não tenha vendido, que é uma das estratégias do povo pra poder ir pro verdinho. Não quero ver a Mercado Líder, nem nada dessas bostas, não. Só quero ficar no verdinho lá, pra evitar de vir uns pau no toba pra poder falar essas merdas assim pra mim. E enfim, o negócio é esse. Eu tenho uma reputação melhor no Facebook, porque no Facebook eu vendo mais. Eu faço vários anúncios no Facebook. E as pessoas ainda, às vezes, elas lembram de ir lá qualificar. Tem aos que não lembram de qualificar. Eu acho uma merda, né? Mas merda não é palavrão. Mas acontece. Então, 112 vendas. Eu vou publicar esse vídeo em um canal novo no YouTube. O que eu tô fazendo? Mentira, eu não tô fazendo. Eu vou fazer. Então, é, não é mentira. É verdade, meia verdade. Meia mentira. Eu vou fazer um canal agora no YouTube. Se eu não conseguir fazer um canal novo, eu vou colocar num canal intermediário que eu deixei largado. Então, se você chegar lá e olhar um monte de vídeo nada a ver, releva, tá? É porque esse canal tava parado. Porque eu tenho um outro que eu sou muito mais ou menos ativo, mas é sempre relacionado à oferta de jogo, essas coisas assim que eu sempre fazia. Então, o negócio é esse. Eu não gosto de ficar aparecendo em vídeo, então, por isso que eu deixo o troço muito largado. Então, assim, ah, isso aqui não é fundo. É, vocês sabem que não é fundo porque eu mexi a câmera, né? Se não, eu ia fazer um negócio que eu fiz no outro, que eu fui lá, pegar um jogo, fazer a piada. Enfim, o negócio é esse aí. Espero que vocês tenham entendido. Pulo, ficou bem melhor. O outro tinha 10 minutos. Se você ficou até aqui, muito obrigado. É, pode confiar na compra, tá? Mercado Livre, você só libera o dinheiro depois que o jogo chega na sua casa. Eu não mando o jogo tudo bagunçado, eu mando o jogo, cara, quando vem esse biscoito, eu guardo os biscoitos, que é esse tipo de negócio, o biscoito disopor aí, eu guardo pra poder mandar junto com o jogo, mas não é pra comer, mas é pra proteger o jogo. Então, assim, eu não gosto de receber nada quebrado, eu não mando nada que possa ser quebrado no caminho. A não ser que o cara pise na caixa. Aí não tem como, né, filho? Aí é difícil, né? Só meter uma porrada no entregador. Mas, contando que a gente não tem que bater em ninguém, o jogo vai chegar direitinho. E eu espero que você possa estar confiando nesse voto de confiança, até porque você não vai perder nada mesmo, você vai comprar um negócio. Ah, sim, os jogos, o que eu vou fazer? Tem muito jogo que eu comprei na data do lançamento. Eu sempre comprei jogo na data do lançamento. Então, às vezes, acontecia um exemplo tipo do Anten, que eu paguei aí R$242,00 no jogo, R$222,00, não sei, caro pra cacete. E depois eu cheguei na americana e o jogo estava R$30,00 quanto, né? Aí, ó... Né? Foi mais ou menos isso aí. E desse jeito, nesse lance assim, aconteceu com vários jogos. Então, eu vou dar uma olhada na internet, vou dar uma olhada no mercado livre e vou ver alguns jogos que estiverem encalhados e tal e faço isso. E vou botar lá à disposição, se você tiver algum jogo que você esteja procurando, que você tenha dinheiro pra comprar fazendo aquela oferta ali e vou ver lá o que tem na internet. E eu espero que, por causa de R$2,00, R$3,00, você não desista de comprar. Porque aí, senão, você seria um grande... E aí, eu passei dos 5 minutos. Bom, é isso aí, gente. É... Assista o vídeo, faça a sua pergunta e faça a sua compra. 112. 112 vendas. É muita venda. Dependendo da loja, não é. Mas pra mim é muita venda. Então, vambora chegar nesse verdinho. Valeu? Abraço. Tchau.